Vou te meter a porrada, seu merda! Você vai mexer com um rei? Você só pode estar brincadeira, eu tenho um rei no meu nome! Não dá pra ser rei se você for gado! Gado? Você literalmente morreu duas vezes porque gadeu a mesma loira oxigenada! Pelo menos eu não pareço um triângulo! Triângulo? O que você quer dizer com triângulo? Eu não pareço um... Você tem um ponto! Você tem braços pequenos! Você tem um cérebro binúsculo! Você tem caroços nas cordas! Você vai querer continuar com isso! Cai dentro!